Música Olá amigos que acompanham a programação da TVA, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Gregório Silveira e estarei no Edição Extra. No programa de hoje, iremos falar um pouco da reforma administrativa do governo do Estado que já está tramitando na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Falaremos também da importante reunião do presidente da Lesc, Mauro do Enadal, com os setores produtivos da economia catarinense e da audiência pública que soube então da secretária de saúde como está a questão dos programas para zerar filas de cirurgias eletivas e também o investimento nessa pasta. Estarão conosco nesse programa Paulo Chagas do portal TVBV e também João Paulo Messer da NDTV de Criciúma. Paulo Chagas, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gregório. Boa tarde ao João Paulo. É realmente um prazer estar de volta no Edição Extra e estou aí à disposição. Vamos fazer um bom debate, com certeza, até o final dessa edição. João Paulo Messer, da mesma forma, seja muito bem-vindo. Olá, Gregório. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para participar desse programa. Aqui aos nossos telespectadores da TVA. O Paulo também sempre... Não é a primeira vez que a gente já participa juntos aqui, né? para debater os assuntos que movimentam o nosso parlamento. Aliás, e se a gente olhar a pauta aí, estamos... É uma pauta riquíssima. São muitos os assuntos já. O ano mal começou, dizem mal... Estamos já numa velocidade razoável. Estamos em voo de cruzeiro em se falando de assuntos, de pautas disponíveis para o nosso debate, com certeza, Gregório Paulo. Paulo, como o João Paulo Messer falou, o ano mal começou em muitos assuntos. Inclusive, já há uma reforma administrativa. Você já analisou essa reforma. O que achou desse teor? E agora a tramitação na Assembleia Legislativa? A gente tem acompanhado, claro, toda essa tramitação, todo esse processo, a preocupação do governo de Santa Catarina em agilizar a sua própria gestão e lançando, inclusive, essas medidas provisórias para que funcionasse o governo, para que pudesse efetivar a posse dos seus secretários e dar, realmente, plenitude a toda a máquina administrativa. Então, a partir de agora, com essa tranquilidade que o governo tem, mesmo provisoriamente, a Assembleia Legislativa vai ter que cumprir o seu papel. Então, esta semana, a gente já sabe, está em mãos todo o processo, todas as duas medidas provisórias encaminhadas pelo governo. E, a partir, então, deste momento, passam a ser feitas as análises. As comissões terão uma grande responsabilidade e a admissibilidade desses processos é o que realmente agora importa. Existe, claro, uma preocupação em torno do tempo a ser dado para que essas medidas sejam avaliadas, passem pelas comissões até chegar ao plenário. Mas, até penso que, como já está funcionando o governo do Estado, através das próprias medidas provisórias, a Assembleia terá tempo suficiente, até, inclusive, para fazer audiências públicas, fazer consultas que precisar, diante de um trabalho que realmente vai precisar toda uma concentração, todo um cuidado, embora, provavelmente, não terão tantas mudanças. O governo já apresentou o que ele quer nessas medidas provisórias e nós já sabemos que são a implantação de quatro secretarias, mais uma executiva, também a mudança de alguns nomes de pastas que, praticamente, não afetam em nada o trabalho todo, o enxugamento dessa máquina administrativa que ele quer, exatamente reduzindo cargos comissionados e adequando outras questões. Então, diante desse processo, eu atribuo esse trabalho aos deputados com bastante tranquilidade. Eles terão tempo suficiente de 60 dias, prorrogáveis para mais 60, se for preciso, e não há pressa nenhuma, no meu entender, diante desta importante reforma administrativa, e depois sentir, de parte do governo, se esse trabalho, todo esse processo de mudança, vai surtir efeito na prática, diante do catarinense ou nas ações para o Estado de Santa Catarina. Então, está aí. Vamos acompanhando todos esses detalhes. A Assembleia Legislativa também vai nos informando os passos a serem dados, e isso a gente vai trazendo também nos nossos espaços de comunicação, para que possamos levar à comunidade catarinense cada vez mais as informações que estão envolvendo esse processo, e eu repito que não vai modificar muito, porque as medidas provisórias já estão funcionando, no meu entender. Mestre, inclusive o governo tem como promessa aí não trazer mais gastos, mesmo criando quatro novas secretarias. Essa logística, ela é possível, eu creio que ela seja possível. Costuma ser dizendo que cada cabeça é uma sentença, e na cabeça de cada executivo, de cada chefe de executivo, um modelo de gestão, ele precisa ser adequado a ele. Me parece que, nesse momento, a Assembleia Legislativa cabe muito mais, quase que um papel de referendar isso, e fazendo alguns questionamentos em relação a essa questão do aumento da máquina, quando este é o caso, mas o governador antecipa que isso não vai acontecer, pelo contrário, vai ter um enxugamento da máquina. Eu vejo essa mudança como um processo muito fácil de ser superado pela Assembleia. O Paulo lembra muito bem dos prazos que a Assembleia tem para tratar. Mas vamos resgatar aqui, vamos lembrando que, primeiro, o governador Jorginho Menno, ele tem um profundo conhecimento, e já esteve no parlamento para aprovar, para discutir reformas administrativas em várias outras ocasiões. Foi por isso que ele primeiro fez essas medidas, através de medida provisória, encaminhou para depois discutir na Assembleia Legislativa. É o melhor caminho que tem até para dar agilidade para o governo. Implementa as mudanças, faz a reforma, a Assembleia Legislativa referenda essas mudanças. Dificilmente nós teremos algum sobressalto nisso. Eu lembro, agora, falando de reforma administrativa, eu lembro que nós tivemos uma reforma muito mais impactante quando da entrada do governador Luiz Henrique da Silveira, o Paulo lembra muito bem, a transformação foi grande. A criação das secretarias de desenvolvimento regional, que foram tão polêmicas, polêmicas na campanha, polêmicas na execução, e, além disso, também segmentos como, por exemplo, a SEC Parcerias, algumas mudanças que foram criadas no governo do Luiz Henrique da Silveira. Então, naquela época, foi uma mudança de governo, de estrutura, que provocou uma repercussão muito grande, creio que diferente desta de agora. O que o governador Jorginho Nelo está fazendo é um ajuste na máquina ao seu estilo, da forma que ele quer fazer conduzir o governo. Não me parece estarmos diante de uma grande polêmica. Salvo melhor juízo, salvo uma outra informação, eu não tenho nenhuma que venha, por exemplo, a questionar que possa modificar isso. Me parece que, de tantos assuntos que a Assembleia Legislativa tem, creio que essa seja uma das melhores de se administrar nesse momento. Uma reforma muito mais tranquila. Um ajuste, na verdade, não é nem exatamente uma reforma, ela é, na verdade, uma adequação que o governo faz ao seu estilo, ao seu modo que ele pretende governar. Então, Paulo, como o Mestre falou aí, essa não é uma das reformas mais emblemáticas que o Estado já teve, é uma reforma que deve, então, avançar, tramitar na Casa Legislativa e provavelmente ser aprovada aí dentro dos trâmites legais. Exatamente. O Mestre lembrou a velha reforma que o Luiz Henrique da Soveira implementou e que deu muito pano para a manga. Nós, realmente, no campo político, discutimos demais e depois ficou trabalhando, ou pelo menos ficamos questionando muito a tal reforma em função de um possível cabide de emprego. É o que não está ocorrendo agora nesta proposição apresentada pelo governador Jorginho Melo. Então, diante de tudo o que ele já apresentou, eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa ainda vai ampliar essa discussão, os deputados vão apresentar as suas emendas e não deverá, obviamente, ter tantas mudanças no escopo normal já colocado pelo governador, até porque ele já está exercitando, ou melhor, já está com a reforma praticamente no exercício da função, já está com os secretários colocados, já está com eles em atividade e ele não tem mais essa pressa, obviamente, de querer com que a Assembleia Legislativa simplesmente aprove. Seria muito complicado se ele ainda tivesse que aprovar a reforma pela Assembleia Legislativa e depois implantar, daqui a três, quatro meses, ou 60 dias, ou um pouquinho mais. Então, ele estaria patinando no governo, mas, diante desta mudança de comportamento do governo, de ter tido a ideia de já implementar as suas ações, do que ele quer para o governo do Estado, através de medida provisória, cabe, então, agora apenas à Assembleia Legislativa, cabe aos deputados uma discussão, obviamente, mas sem realmente mudar todo o escopo desse projeto. Dá uma tranquilidade, nesse sentido, para o governo do Estado de Santa Catarina e dá uma tranquilidade também para todas as áreas do Estado de Santa Catarina, tanto nas áreas políticas como nas áreas produtivas. Nós vamos falar, inclusive, sobre isso hoje. Mas, de qualquer forma, eu vejo isso com muita tranquilidade e apenas a observação de que, se realmente essas modificações não vão criar dividendos para os cofres do governo, se não vai ter realmente o custo que ele está colocando, que vai ser a base do custo zero. Então, essas observações são questões políticas que nós, do campo da opinião, vamos acabar ficando de olho. Mas é importante que acreditemos nessa proposta e que ela efetivamente funcione. E os deputados terão um papel preponderante diante de todo esse processo. O Mestre, inclusive, nessa questão que respalda o custo zero, nesse relatório que foi feito pela equipe do Jorginho Mello, do governador, ele bota alguns pontos que haviam áreas subaproveitadas em diversas secretarias, que também havia grandes secretarias genéricas com órgãos que não estavam relacionados às suas áreas de atuação, e além de cargos e funções repetidos. Então, tem essa questão que eles já colocaram para dizer que isso acaba respaldando esse custo zero. Eu lembro que essa luta pela diminuição, pelo enxugamento da máquina pública é uma luta que vem de bastante tempo. Entretanto, nem sempre o resultado está atrelado diretamente à questão do custo. Eu trago isso para a vida prática, para a nossa vida, os telespectadores que estão nos acompanhando, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida corporativa. Muitas vezes, os valores empregados, desde que eles tenham um resultado diferente, eles têm um resultado final melhor, um resultado final satisfatório. Então, eu lembro muito bem, já que eu fiz referência há pouco ao governo do Luiz Henrique da Silveira, lá no início dos anos 2000, eu lembro que não foi diferente, até mesmo quando o governador Raimundo Colombo, sucedendo, mantendo, dando sequência ao governo de Luiz Henrique da Silveira, também fez alguns ajustes, algumas mudanças. Carlos Moisés, quando assumiu, lembramos bem, fez muitas mudanças também no governo, também fez seus ajustes, e sempre essa argumentação de custo zero nas mudanças que tem, com impacto financeiro no Estado, ou mesmo, tudo isso é um discurso mais ou menos recorrente. Então, aí sim, me parece que os deputados vão ter um trabalho importante para fiscalizar a fidelidade desse discurso da manutenção dos custos. Agora, mesmo que viesse a máquina a ficar um pouco mais cara, desde que a gente tenha resultados positivos, me parece, num raciocínio, raciocínio até nem tanto na máquina pública, mas na iniciativa privada, absolutamente normal. Ou seja, se necessário, investe um pouco mais aqui, investe um pouco mais ali, para ter um resultado melhor. Claro que os excessos, os exageros, é isso que cabe, principalmente ao parlamento, agora, olhar, se debruçar sobre isso. Mestre, inclusive nessa questão da criação de novas secretarias, o governador Jorginho Mello dá força a alguns setores, setores emblemáticos aqui de Santa Catarina. Santa Catarina tem vocação, a gente sabe disso, para o turismo. O turismo vai ganhar uma força muito maior a partir de agora, assim como várias outras áreas. É, eu me parece que, e aí entrando no mérito da mudança mesmo, apresentada, eu lembro aqui, sob a ótica do sul do estado, por exemplo, a questão da gestão de portos, e aí não é só o sul, mas todo o litoral, toda a economia de Santa Catarina, as mudanças me vêm aos olhos como mudanças positivas. Temos que ver o andamento na prática disso, mas me parece mudanças bastante positivas. Mas, Paulo e Gregório, a política é tão interessante que, vamos lá, eu estou com mais de 40 anos nessa estrada, e, a cada vez, a cada governo, a cada mudança de governo, a gente sempre tem aspectos novos a serem observados. Veja como o Jardim Melo chega ao governo do estado. Ele foi o único que não teve coligação, não teve aliança. Ele tem, normalmente, o que a gente tem, a dificuldade do gestor eleito de depois fazer o rateio, a distribuição de cargos e espaço dentro do governo, atender a todos os partidos aliados. No caso de Jardim Melo, não. Ele fez o processo inverso. Ele se elege e, depois, ele vai buscar esses aliados. Mas, óbvio, não é de graça que ele faz isso. Porque, afinal de contas, no primeiro momento, pelo menos, são quatro anos de mandato. não quer ter os sobressaltos que teve, por exemplo, Carlos Moisés e, graças à sua inexperiência política, ele enfrentou momentos difíceis tendo que, no seu destino, na sua forma de trabalhar, ter que mudar o governo no percurso. Ou seja, teve dois tipos de governo, teve dois tempos diferentes de governo. Jardim Melo já entra com essa experiência, então. O parlamento de Santa Catarina vai ter maiores, facilidades na condução do processo. Isso não diminui a responsabilidade e a importância do parlamento. Mas, nesse aspecto de diálogo, me parece, num primeiro momento, que será um período de muito diálogo, começando por essa questão da reforma. E, Paulo, nessa questão da criação de novas secretarias, o que você achou? Você achou positivo? O governador está no caminho certo? Vai realmente aproveitar algumas áreas que estavam subaproveitadas, como foi o relatório feito pela comissão dele ali? O que você achou dessa nova criação? Gregório, chamou-me muito a atenção, pelo menos, duas secretarias que ele acabou criando. A Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, e a Secretaria de Turismo. Eu quero começar falando um pouquinho da de turismo. Conheci o Evandro Neiva na abertura da Vindima, na última sexta-feira, lá em São Joaquim. Conversei demoradamente com ele, com a experiência já que ele tem na área do turismo, exercida lá no município de Itajaí. E, logicamente, ainda é muito cedo, ele vai ter que buscar um compartilhamento com as regiões do Estado para entender todas as demandas. Isso ele disse, que precisa realmente de uma aproximação para poder compreender a extensão da missão que ele tem pela frente. Mas eu entendo que, com a criação da Secretaria de Turismo deixando de ser apenas uma agência, um modelo que não agregava exatamente toda a necessidade do setor, agora sim, depois dessa pandemia, nós sabemos que o setor do turismo ainda está sofrendo e agora está num compasso de recuperação e com uma estrutura diferenciada do governo do Estado dá uma mensagem para este setor que vai atender de toda a sorte possível, de toda a forma possível, dando realmente uma estrutura necessária para que o turismo avance não somente na área litorânea, mas em todas as regiões do Estado de Santa Catarina. Foi isso que o Evandro Neiva me contou e eu estou bastante satisfeito diante dessa possibilidade. Claro, vamos estar atentos a partir das mudanças nesse sentido e na Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias há sim uma necessidade de uma atenção especial. Nós vamos abordar daqui a pouquinho mais esse assunto, até porque o setor produtivo esteve conversando com o Mauro de Nadal na Assembleia Legislativa e exatamente buscando posições e uma intermediação junto à Assembleia Legislativa para que estes setores tenham avanços no Estado de Santa Catarina. Então o Jorginho Melo acho que acerta nessas mudanças com relação a essas secretarias e todo esse modelo de gestão deverá sim trazer uma nova retórica para que o Estado de Santa Catarina tenha um alicerce muito forte na área política, na área de gestão e na representatividade em toda a federação. A gente está com medo até de certa forma porque os acontecimentos nacionais podem até estragar um pouquinho os planos nossos aqui em Santa Catarina. Está certo, o programa Edição Extra vai para um breve intervalo voltamos na sequência não saia daí. Estamos de volta com o programa Edição Extra e agora vamos falar da importante reunião que houve no parlamento com os representantes do setor produtivo de Santa Catarina. Paulo, como falamos anteriormente um dos pedidos desse setor foi justamente a questão da infraestrutura. É verdade, a infraestrutura de Santa Catarina tem sido pauta não somente agora, mas há muitos anos que a gente acompanha o setor produtivo. Esse setor tem colocado, tem reiterado a cada governo que assume. Sempre tem sido uma preocupação. Agora, talvez a diferenciação é que essas entidades, se não me engano, foram sete entidades acompanhadas, inclusive, do Sebrae de Santa Catarina, junto ao Mauro de Nadal, junto ao presidente da Casa, para que haja um trabalho de aproximação não só com o setor executivo, mas também com o que faça talvez abertura até com o governo federal. Eu sei que os parlamentos, através dos seus deputados, aliás, os parlamentares, têm uma possibilidade de elencar diversas situações porque eles conhecem cada problema, cada demanda da sua própria região. Então, diante de tudo isso que pode ser alicerçado, os deputados vão poder colaborar com a presidência da Casa e criar, então, essas alternativas buscadas pelo setor produtivo para que essas soluções sejam trabalhadas de forma mais rápida, desburocratizada e que ela tenha, realmente, um respaldo nesse sentido porque o que a gente tem visto é que o setor produtivo já está cansado de pedir, pedir e pedir. Vejam, por exemplo, a questão da BR-282 até o extremo oeste de Santa Catarina interligando com Florianópolis. É uma aberração que a gente vê nesse sentido há muitos e muitos anos há um pedido para que se faça pelo menos terceiras pistas para que a situação melhore na trafegabilidade dessas pessoas. Muito embora o oeste do Estado tenha uma interligação aérea com a capital, mas não é todo mundo que tem essa possibilidade de usar um avião. Então, usam os seus carros. Eu viajei muitas vezes de Chapecó a Florianópolis, leva em média de 12 horas, 12 horas de viagem. Então, isso realmente está preocupando o setor produtivo por isso quando eu coloco só um exemplo de um carro de passeio. Agora, imaginem esses caminhões carregados de containers que precisam chegar com urgência até os portos e aí que entram também essas necessidades de maior acessibilidade para que esses veículos tenham realmente um trabalho mais efetivo dentro dos portos. E outra colocação do setor produtivo foi para que se dê uma atenção até para que o atraque desses navios na nossa orla marítima possa ter uma melhoria na estrutura desses portos. esta também tem sido uma preocupação e eu tenho visto como novidade esta preocupação porque dava a impressão de que os nossos portos estavam todos eles em ordem estavam dentro das melhores condições para a chegada adequadas para os navios mas não pelo que se vê também passa a ser uma preocupação nesse sentido sem contar a preocupação deles com a questão das suas notas fiscais com a criação de um sistema de e-commerce que possam melhorar e as suas transações comerciais eis um problema bastante sério nós sabemos que alguns municípios acabam produzindo mas entregam em outra cidade aqui por exemplo temos uma fábrica de bebidas na Serra Catarinense mas a distribuição é em Florianópolis e é de Florianópolis que as notas saem quer dizer não saem de dentro de lajes então há uma redistribuição desses fatores e é isso que os empresários estão buscando também equalizar porque onde a produção é feita a nota também seja emitida e a partir daí os recursos dos impostos permaneçam no município onde exatamente existe a produção basicamente esses pontos são muito importantes e a Assembleia Legislativa vai poder atender de alguma forma buscando essa coalizão com o Executivo Paulo, vamos dar uma descida então lá para o sul do estado com o Messer que vamos ver se o Messer concorda comigo né Messer vou colocar aqui minha posição mas com relação a Serra da Rocinha a Serra da Rocinha ficou ali se enrolando por muito tempo agora o Denit disse que vai conseguir terminar até o final do ano o trecho catarinense o gaúcho vai demorar um pouco mais mas isso vai aumentar muito o fluxo de veículos de carga que vão descer rumo ao porto de Imbituba que tem que estar preparado para isso também a Malha Vieira também tem que estar preparada para receber isso a preocupação lá também naquela região sul em turvo ali na questão do ermo que vai passar tudo por aquela Malha Vieira ali e se tem capacidade para isso e também a melhoria do porto de Imbituba é, muito bem observado aí Gregório eu acho que a gente pode compartilhar com os telespectadores e até mesmo com o Paulo que está aqui conosco nesse debate da importância porque Santa Catarina ainda não viu a importância dessa serra creio eu várias regiões assim como eu não conheço como nós não conhecemos situações específicas de lajes ou mesmo do oeste do estado é natural que as pessoas não conheçam a importância dessa serra da Rocinha que é um trecho da BR-285 que começa na BR-101 ela começa em Aranaguá aqui no extremo sul de Santa Catarina e ela vai até São Borja São Borja que liga Santo Tomé na Argentina ela corta o estado do Rio Grande do Sul ao meio dessa BR-285 e são pouquíssimos quilômetros vamos falar em metros podemos falar em metros que faltam para concluir a serra está praticamente pronta falta menos de um quilômetro para a serra em si depois ainda existe um trecho o maior problema está no Rio Grande do Sul mas imaginem que o que hoje passa por rodovias que circulam a região circulam a região metropolitana de Porto Alegre provenientes do Mercosul provenientes do Uruguai da Argentina e de boa parte do Rio Grande do Sul poderão passar por essa região por essa serra da Rocinha e também a serra da Rocinha nós não então nós vamos ter muita e eu particularmente tenho lá minhas dúvidas porque essa demora são mais de 20 anos que se aguarda a conclusão desse trecho nós já tivemos vários ministros que vieram aqui ora ministro da área de desenvolvimento econômico ora ministro de turismo vieram aqui já deram datas no governo anterior do governo do Lula veio aqui ministra Ideli olha vamos ter essa obra concluída dentro do próximo ano porque é muito pouco que falta agora recentemente no governo Bolsonaro da mesma forma ministro Tarciso de Freitas veio aqui vamos concluir e a obra não sai eu não sei se existe um interesse só para o telespectador ter ideia porque aí o porto de Imbituba por exemplo os portos de Santa Catarina vão ter boa parte do que hoje é levado para o porto de Rio Grande então é muito da economia do Rio Grande do Sul que vai passar por essa serra da Rocinha por essa BR-285 é muito importante essa rodovia para a economia catarinense e nós não podemos deixar de lembrar que para o turismo também ela é muito importante então o turismo está muito ligado nessa questão do desenvolvimento econômico da economia como um todo eu quero só fazer mais uma observação aqui Gregório me permita como eu acho importantíssimo como eu vejo de grande importância essa reunião realizada na Assembleia Legislativa é um setor produtivo discutindo com o parlamento as alternativas para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina ou seja envolve-se o parlamento envolve-se o poder executivo e o setor produtivo então esta sintonia o setor produtivo não pula a escala ele reconhece e busca na Assembleia Legislativa que se valoriza por isso e acaba com isso tendo um peso ainda maior nessa discussão da questão do desenvolvimento econômico eu achei essa reunião essa pauta de uma de uma de uma validade muito grande é Paulo realmente o presidente o Mauro do Nadal ele demonstrou um senso de liderança de agrupar de reunir as pessoas e disse que o parlamento vai como tem que ser sempre representando os setores vai intermediar com o governo do estado um primeiro passo extremamente importante de um homem que já mostrou liderança dentro do parlamento essa liderança ela tem sido sentida já desde o início do período legislativo o Mauro de Nadal tem mostrado uma consistência política e conseguiu realmente dar uma articulação de alinhamento com o governo de Santa Catarina imposta exatamente pela qualificação que tem hoje o presidente da Assembleia Legislativa e esta aproximação do setor produtivo com os deputados para mim até é uma novidade porque o parlamento basicamente não tem tanto poder de decisão parte para o executivo essa prática tanto é que o Jorginho Melo teve também esse tipo de reunião com o setor produtivo lá na Fiesc na Fantesc enfim todas as áreas de produção os empresários o chamaram para esse tipo de conversa para que um diálogo de aproximação nesse sentido mas esses empresários estão sentindo que precisa mais que precisa realmente buscar esta aproximação com a Assembleia Legislativa trazendo a representatividade não só de Mauro de Nadal mas de cada parlamento em cada cada parlamentar de cada região isso então torna talvez as coisas de aproximação ou a situação de aproximação um pouco mais veemente diante das necessidades diante do socorro que o setor produtivo está precisando em Santa Catarina exatamente isso que eu quero mais uma vez relembrar não é de hoje e parece que vem governo e passa governo e as situações não são tão compreendidas diante da necessidade preemente para que o desenvolvimento desse setor possa realmente trazer os dividendos melhores para o estado de Santa Catarina e nós estaremos talvez como formadores de opinião abordando esse tema mais veementemente em todos os espaços até porque isso precisa chegar até a comunidade catarinense para que os nossos governos para que até a própria Assembleia Legislativa seja fiscalizada e seja cobrada diante dessas necessidades então é importante realmente esta reunião para que o parlamento possa ouvir aproximar as situações do executivo e encaminhar propostas práticas é isso que nós queremos e o mais rápido possível Mestre, nada mais justo do que sentar à mesa colocar as soluções ali viáveis plausíveis que o setor pode adotar junto ao governo do estado justamente também nessa questão do e-commerce a injustiça que existe muitas vezes de tu fabricar num lado mas ser faturado no outro a nota ser emitida no outro lado então tu acaba não faturando naquele sentido então é muito importante que o setor com essa experiência traga a mudança para que todo o estado como saia ganhando toda a região saia ganhando e essa percepção você cita aí o e-commerce a gente vai ter inevitavelmente nos próximos dias algumas leis que deverão ser aprovadas algumas mudanças que serão propostas ou pelo parlamento ou pelo setor produtivo as empresas ou então pelo poder executivo e aí a sintonia já está estreitada então as mudanças que precisam ser feitas pelo menos tem um diálogo aberto e permanente para isso as partes se conhecem e vão discutir assim como esse grupo representante de vários segmentos esteve no parlamento ele também alerta outros segmentos que vão buscar o mesmo vão fazer o mesmo recorrer ao parlamento da mesma forma então agora é uma questão de mediar esses interesses porque esse há um conflito de interesses no mundo corporativo e isso cabe e esse papel cabe à Assembleia Legislativa a discutir a debater a continuar fortalecendo essa discussão Paulo uma questão que eu quero trazer porque tanto o perfil aí da região do Planalto do Oeste do Estado quanto a do Sul no que diz respeito à linha ferra é parecido tem-se as linhas ferras não são muito utilizadas mas elas ainda existem e o governador inclusive esteve em Brasília para tentar trazer esse modal para cá para tentar digamos assim reutilizar esse modal que pode facilitar e muito aí a economia catarinense mas há sempre claro uma briga gigante em cima disso é verdade mas hoje existe um trabalho bastante fortalecido das forças empresariais do Grande Oeste que são as que mais estão necessitadas de uma ferrovia tanto é que há poucos dias a SIC de Chapecó a Associação Comercial e Industrial de Chapecó apresentou ao próprio governo do estado de Santa Catarina e também à Assembleia Legislativa um modelo ou um projeto melhor dizendo interligando Santa Catarina a partir de Chapecó até Cascavel lá no Paraná e talvez aí suprisse uma demanda bastante grande nesta ferrovia uma ferroeste que eles chamam para que pudesse dar suporte ao transporte desse produto que é fabricado tanto lá no Paraná quanto em Santa Catarina obviamente esse trabalho poderia ser extensivo a outras regiões ainda não se comenta efetivamente de criar uma ferrovia interligando com os portos de Santa Catarina ou pelo menos se eu não me engano sim foi comentada lá nos tempos do governo de Luiz Henrique da Silveira de fazer sim uma ferrovia interligando todo o estado de Santa Catarina e facilitando o escoamento da produção através dos trilhos através de uma ferrovia é um sonho antigo e poderia realmente se tivessem adotado essa prática já desde a época que se discutia lá nos tempos do governo de Luiz Henrique se eu não me engano em 2000 2003 por esse período se tivessem começado já naquela época talvez hoje nós estivéssemos o estado de Santa Catarina usufruindo desse grande benefício e tirando dessas estradas muito do sacrifício do transportador de caminhão então diante dessas necessidades se pelo menos sair este projeto interligando Santa Catarina entre Chapecó e Cascavel lá no Paraná já é um grande passo depois deve então fazer esta ferrovia do frango como eles falam estendendo em outras regiões do estado de Santa Catarina Lages tem a sua ferrovia e por ela hoje os trens chegam com combustíveis e até para o turismo às vezes vem aí a Maria Fumaça fazendo um passeio usufruindo esses trilhos na Cochilha Rica então são questões que precisam ser aprofundadas e o governo do estado através de seu planejamento deve realmente dar um respaldo a isso tudo porque tudo isso tem pressa mas apenas está no campo da discussão isso preocupa Mestre é um modal que também pode se aproveitar do sul em Criciúma tem a ferrovia que passa por dentro da cidade de Criciúma e também na própria Imbituba na região de Imbituba aquela ferrovia que chega próximo ao porto é a nossa usina termoelétrica de Nacerda na base de carvão aqui na nossa região Capivari de Baixo ela é abastecida com dezenas de vagões todos os dias numa rede ferroviária que interliga em especial Siderópolis naturalmente Criciúma Mão da Fumaça município de Tubarão e Capivari de Baixo abastece principalmente este segmento mas também abastece outros como o setor cerâmico que é abastecido que utiliza a rede ferroviária para mandar para os portos para o porto de Imbituba aqui a sua produção eu confesso já pensei muito já tentei entender já entrevistei muita gente para tentar entender porque em termos de ferrovias nós estamos tão atrás do Brasil ah houve um interesse lá em um determinado momento para que o transporte rodoviário fosse valorizado por uma questão política econômica sim mas durante todo esse tempo se discutiu a questão ferroviária mas se discutiu sem tomar nenhuma atitude prática nós não 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 nem preparados sob o aspecto de engenharia para resolver essas situações Paulo falou aí da questão da interligação com o cascabel olha o que isso significaria para a nossa economia a rodovia do frango ou seja a leste e oeste ligando ligando o oeste com o estado extremo oeste de santa catarina com a região leste com a região litorânea aqui para depois fazer uma conexão no outro sentido no sentido sul-norte do estado de santa catarina interligando os portos olha que isso impactaria nos dias de hoje quem está no trânsito ou quem circula pela região percebe o quanto primeiro a nossa frota de caminhões está prejudicada vou usar aqui a expressão sucateada mas é uma frota que está envelhecida e isso tem muito a ver com a fraca infraestrutura que é oferecida para o setor de transportes imagine então você com a capacidade de ao invés de mandar 100 caminhões ou 150 caminhões fazer um transporte de Criciúma a Imbituba ou de Criciúma ao norte do estado para usar o nosso exemplo aqui é você utilizar um trem com esses 100 vagões o que a gente já tem aqui o setor carbonífero faz isso mas eu nunca entendi muito bem porque que exatamente a gente não evoluiu nem mesmo na criação de determinados projetos na área ferroviária perfeito então vamos para mais um breve intervalo daqui a pouco a gente volta com o último bloco do edição extra um instante só não saia daí estamos de volta com o último bloco do edição extra agora para falar de saúde já que foi um assunto amplamente debatido também na Assembleia Legislativa de Santa Catarina Paulo um dos projetos dos grandes projetos do Jorginho é com certeza tentar zerar a fila de espera por cirurgias eletivas um trabalho que é gigantesco ainda são 105 mil se não me engano na fila de espera então ele está trabalhando para isso a Carmen Zanotto a secretária esteve no parlamento para explicar como é que está funcionando esse processo todo mas a gente vê uma mobilização nos hospitais principalmente do interior também auxiliando nisso é verdade e vou te dizer isso tudo realmente tem um tem um um viés extremamente importante até porque Jorginho Melo está procurando cumprir a sua promessa de campanha ao pé da letra mas não é simples promessa é algo realmente burocrático difícil de ser cumprido mas ele está conseguindo através de uma articulação bastante forte envolvendo as instituições hospitalares de todo o estado de Santa Catarina as conversas têm sido sequenciais por parte da secretária de Estado da Saúde Carmen Zanotto então o que foi apresentado agora para os deputados já vem com resultados porque a gente sabe que essa mobilização visando a implementação de terminar com esta fila de espera das cirurgias eletivas já começou antes mesmo de eles tomarem posse assim que praticamente se definiu que a Carmen Zanotto seria a secretária de Estado da Saúde já se iniciou um trabalho de bastidores já na transição para que isso pudesse vir para ocorrer diante da necessidade urgente que o estado de Santa Catarina tem nesse sentido então eu quero crer que eu nunca vi basicamente na história da política de Santa Catarina a veemência diante do cumprimento de uma promessa por parte de um governador e toda a preocupação dele e toda esta mobilização que está existindo você vê tem recursos já doados pela própria Assembleia Legislativa pelo Tribunal de Contas por outros órgãos o Ministério Público e enfim recursos do próprio governo do estado e recursos do governo federal e a busca dessa totalidade que se não me engano vai precisar mais de 230 milhões para a implementação total desse projeto e o mais importante Gregório trabalhar isso tudo e zerar esta fila em seis meses quer dizer Jorginho Melo além de estar preocupado em conseguir pôr em prática as suas promessas de campanha ele tem colocado prazos metas é isso que a gente tem conseguido dar realmente uma visibilidade maior e dar credibilidade ao que o governo vem apresentando ele está matando a cobra e mostrando o pau basicamente esta é a conclusão que a gente chega e tudo isso que foi apresentado agora para a Assembleia Legislativa não foi apenas discurso já vem sendo praticado mês de fevereiro aí foram mais de 10 mil cirurgias eletivas e a gente não pode ainda não tem os dados eu acho nós estamos no dia 9 de março pode ser que nesses nove dias já tenha crescido mais uns 2, 3 mil processos cirúrgicos então vejam bem uma meta bastante ousada e a gente tem que dar crédito a essa iniciativa porque todo o estado de Santa Catarina está mobilizado não somente a Assembleia Legislativa não somente o Ministério Público mas as instituições hospitalares elas entenderam essa necessidade estão sendo parceiras obviamente estão sendo contratadas para isso vão ser remuneradas porque os recursos precisam chegar porque isso tudo é um processo bastante caro mas a sociedade catarinense está um pouquinho mais aliviada ou bastante aliviada porque agora pelo menos estão com perspectivas de serem operados e essa fila zerar então o quanto antes é uma boa notícia para nós todos Mestre eu volto a falar aqui se me permite da questão da liderança Carmen Zanotto está demonstrando essa liderança porque a gente vê que ela está transitando por vários municípios do estado conversando com os diretores de hospitais que se colocam inteiramente à disposição como é o caso vou dar um exemplo hospital Arananguá que ele entrega muito mais do que foi contratado para fazer nas cirurgias eletivas e tem muito mais para dar também então a gente vê essa interação entre a secretária não ficando apenas no seu gabinete mas indo em loco para conhecer a realidade de cada região para que a coisa realmente ande olha o Paulo o Paulo colocou muito bem foi na mesma linha aí dessa questão da credibilidade da secretaria da promessa sendo cumprida eu partilho dessa dessa leitura também tenho essa opinião também às vezes me pego até pensando e te confiando da minha da minha da minha leitura sobre tudo que está acontecendo me parece que está tão bem encaminhado essa questão da saúde que eu fico até sabe quando você repassa o texto eu dou uma repassada no texto para ver não, peraí está bom demais esse negócio e eu preciso entender melhor isso aqui porque nós já tivemos essas mesmas promessas pelo menos esses mutirões de cirurgia realizados eles são realizados praticamente em todos os governos e não estou só falando do governo estadual estou falando também principalmente dos governos municipais então está muito bem encaminhado nisso e uma outra questão é que essa promessa do governador Jorginho ela teve um peso muito forte na campanha eleitoral sim, teve eu comparo ela à universidade gratuita eu acho que esses dois são os pilares desta estreia do governo Jorginho Melo que é a questão da universidade gratuita e a questão da solução dessa questão das cirurgias mas aí quando você vai para ver isso em prática você percebe que existem dificuldades a serem enfrentadas e muitas dificuldades para serem enfrentadas é um caminho árduo um caminho difícil um caminho cheio de obstáculos mas a questão da universidade não é diferente assim como também não é na área da saúde veja que durante a discussão da Assembleia Legislativa das cirurgias faz aqui faz tantos números números excelentes na contrapartida ali os deputados estavam recebendo informações sobre casos de dengue sobre casos por exemplo de neonatal problema de neonatal também os hospitais os hospitais infantis nós temos aqui o Hospital Santa Catarina em Criciúma e o Joana de Guzmão em Florianópolis são agora prestes inclusive a ter aí possivelmente uma o incremento de 10 bilhões de reais perda do Ministério Público então há um consenso de que a saúde precisa que as crianças precisam dessa atenção mas veja que foco sim na questão do cumprimento das cirurgias porque muitas cirurgias não acontecem por uma razão trágica elas não acontecem porque o paciente não chegou não chegou a sua vez e o paciente acabou já perdendo a vida quando alguns poucos conseguem ir para um atendimento particular mas a fila ela é dolorida se nós que não necessitamos não estamos nessa fila não temos o contato no dia a dia diferentemente dos parlamentares que recebem pessoas batendo a porta todos os dias é terrível ver a fila que a gente tem em termos de cirurgia então está muito bem encaminhado às vezes me belisco para ver poxa está tão bom assim e caminha bem sim é um desafio olha se o governador conseguir cobrir essas duas metas se não forem seis meses nós no caso no caso da universidade ele quer isso para o segundo semestre desse ano que não seja no segundo semestre desse ano seja no ano que vem tem um prazo de seis meses nessa questão das cirurgias que não faça em seis meses o resultado que tem que leve doze meses para atingir o objetivo ele já terá cravado fundo a esteira terá cravado fundo o alicerce para o seu governo são medidas audaciosas sim mas elas estão bem encaradas nesse momento o mestre tem toda a razão porque a gente vê uma movimentação muito grande em todos os hospitais do estado com números dando os resultados do aumento das cirurgias realmente um trabalho que vem sendo bem feito pelo governo nesse setor eu queria falar um pouquinho então como falamos lá no começo de reformas emblemáticas a reforma da previdência em 2021 que foi uma reforma tensa que a gente acompanhou na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e agora o assunto volta à tona porque um projeto de iniciativa privada popular pede a redução da contribuição previdenciária para a questão dos inativos Paulo como é que você vê isso o Cinti foi um dos que participou da reunião falou que não é justo porque mesmo aqueles que ganham um pouco mais de um salário mínimo estão pagando 14% então teria que voltar como era antigamente como é que você vê essa discussão aí dentro do parlamento é realmente quando se pensou em fazer uma reforma previdenciária o estado de Santa Catarina estava passando por um período nebuloso praticamente em colapso com o seu sistema então era realmente necessária esta reforma e ela foi implementada diante de um momento em que se aplaudiu foi necessária e ela teve realmente resultado hoje nós estamos com a previdência em Santa Catarina de certa forma equilibrada mas surge agora realmente uma nova questão ou seja todos os os contribuintes sejam ativos ou inativos estão pagando o mesmo percentual de 14% então a discussão agora recai a redução desse percentual de 14% aos aposentados e aos inativos isso pode representar talvez perda de dividendos para os cofres e precisa também não simplesmente a Assembleia Legislativa levar essa questão para o plenário tem toda uma discussão que precisa ser trabalhada com coletas de assinaturas do embate popular via iniciativa popular e aí a gente sabe que o percentual é bastante pequeno para que isso possa ser trabalhado junto à Assembleia Legislativa mas também pode partir de uma decisão do Tribunal Eleitoral Regional em que ele possa determinar tudo isso para que a iniciativa seja praticada e a discussão seja avançada tenha avanço dentro da Assembleia Legislativa mas só para resumir então essa minha fala eu acredito que isso tudo não vai ficar só na discussão com certeza os inativos os aposentados vão ter uma resposta um pouco diferenciada mesmo que signifique a perda de recursos para os cofres do governo do Estado mas vão encontrar um determinador comum que possa atender essa reivindicação não só do setor educacional mas de todos os segmentos que hoje estão aí na aposentadoria e estão na inatividade Gregório Mestre é um assunto delicado sempre foi e era necessário que se houvesse essa reforma da Previdência porque realmente estava complicado para o Estado mas pode ser discutido no Parlamento melhorias para alguns setores por exemplo setores não para algumas pessoas inativos no caso para que não sejam tão prejudicados a reforma pode ser modificada ela pode ser alterada para que assim melhor seja é ela vai ter que ser adequada e aí eu diria que agora sim nesse caso o Parlamento de Santa Catarina tem uma das missões mais árduas para discutir se lá no início do programa nós falamos da questão da reforma que não há muitas dificuldades passamos aí no programa falamos nessa questão da área econômica uma situação intermediária e aí o posicionamento mas aqui como se diz aqui no sul do Estado Gregório e Paulo aqui o osso é duro de roer e trabalhar esse ajuste vamos lá nós tivemos uma reforma da Previdência em âmbito federal já foi uma dificuldade enorme agora esse debate se dá com o público afunilado e concentrado representado e nas galerias da Assembleia e na porta dos gabinetes dos deputados e cada realidade mostrada é uma é uma realidade que sensibiliza que choca tirar qualquer percentual dos seus vencimentos é uma dificuldade é o comprometimento do do vencimento que o cidadão tem preparado na sua vida porque todos se aposentam com a certeza de que podem fazer algum tipo de planejamento se há uma coisa que nós ainda temos certo no país é que quando eu chegar na minha aposentadoria eu posso fazer meus cálculos com esses valores e aí você tem esse impacto tem essa mudança então esse é o aspecto e o outro é a questão dos aposentados costuma dizer que estou falando especificamente na questão dos aposentados aqui que o aposentado ele não tem muita possibilidade de fazer protesto algo do gênero algo de maior impacto mas o aposentado bate de porta em porta em gabinete de deputados por isso que eu digo o seguinte senhores parlamentares os senhores têm uma missão extremamente dura para enfrentar no dia a dia haverá necessidade de muita sensibilidade tanto para com a estrutura maior do estado como para com a situação de cada um senhores infelizmente nosso tempo chegou ao fim queria dizer que foi uma honra tê-los aqui debater com vocês duas mentes brilhantes do estado de Santa Catarina dois jornalistas aí realmente renomados obrigado Paulo pela presença mais uma vez aqui no programa edição extra obrigado Gregório obrigado João Paulo obrigado a todos vocês e a gente fica à disposição para mais um programa futuro e realmente trazer esses assuntos e fazer com que eles sejam cada vez mais evidenciados envolvendo o nosso parlamento um abraço Mestre uma grande honra obrigado pela participação opa da mesma forma Gregório muito bom estar contigo aqui o Paulo mais uma vez é sempre um privilégio estarmos aqui na TVA e com isso o programa edição extra de hoje vai ficando por aqui a todos um forte abraço e até a próxima Música Legenda Adriana Zanotto